Gravando esse vídeo aqui apenas para informar para o comprador do Mercado Livre, o rapaz que comprou no Mercado Livre, demonstrando aqui antes de enviar o produto. O pendrive espetado, está ligado na conexão RCA, ligado na conexão RCA nessas duas caixinhas aqui. Então vamos lá, e o defeito que eu falei, aqui o problema com o botão do fone de ouvidos, esse botão aqui eu não sei o custo de reparo, mas acredito que não deva custar mais do que R$100, R$120. Vamos lá, play, aqui o nome da faixa. Aumentar um pouquinho aqui. O fader, cortou. E eu vou colocar a função vinil. Volume, fader. Agudo. Médio. Grave. Ganho. Volume master. Aqui o corte para fono online, então se for conectar um toca disco, enfim, algum equipamento com a entrada fono online. Aqui o outro fader, o outro deck, né, então vou dar play aqui, tá com outro pendrive espetado aqui, tá? Vou colocar uma música aleatória. Que chavinha. USB. Pitch. Reverse. Break. Daí você dá o break. Daí você dá o break. Cue. Marcação de ponto. Vou marcar um ponto aqui. Fazer um loop. Então é isso aí. E aqui a função para você mudar SD ou USB, tá? Eu estou mandando aqui também, essa plaquinha, tá? Que é uma plaquinha para você conectar, de repente, se você quiser usar o Virtual DJ. Então você tem essas duas saídas que você pode ligar no USB do seu computador, né? E ligando um P2 e dois RCA, você consegue utilizar nessa mesa usando a saída fono, a entrada, perdão, fono e line. Ou, aliás, você vai conectar na line, né? Então um P2 aqui, um RCA, você consegue trabalhar também com o Virtual DJ, tá bom? Um abraço e bom proveito.